Em 16 anos, os gastos com a área social no país cresceram mais de 170%. É o que mostra um estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Há 18 anos, o gasto social do governo federal era de 234 bilhões de reais. Na época, 11,24% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Em 2010, o volume desses recursos foi de mais de 638 bilhões de reais, 15,54% do PIB. Em 16 anos, o gasto do governo federal em políticas sociais aumentou 172%. Quando se considera o crescimento da população, o investimento por pessoa mais do que dobrou. Passou de R$ 1.470,00 em 1995 para R$ 3.320,00 em 2010. O crescimento dos gastos nas áreas sociais foi maior entre 2003 e 2010. A maior parte dos novos recursos foi para a previdência social, seguido da assistência social, com os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Para o pesquisador do IPEA, Jorge Abraão, o crescimento econômico é fundamental para aumentar o gasto social, ao mesmo tempo que o mercado depende dos investimentos em políticas públicas para crescer. O Brasil está inaugurando um modelo de desenvolvimento que tem no gasto social, na política social de direitos, nos avanços, um elemento central para o próprio crescimento. O pesquisador ressaltou ainda que o gasto social contribuiu para que a crise financeira, que teve início em 2008, não atingisse muito o Brasil. Em geral, as crises atingem muito fortemente a população mais pobre. E, neste momento, o gasto social foi fundamental para que a crise não atingisse tão fortemente essa população. E essa população soube entender e fez com que a economia, logicamente, mediante as suas compras, não restringindo os seus gastos, a economia não sucumbisse. E aí